Olá seja bem-vindo as monetizações estão caindo no seu canal você não sabe o que fazer você já pensou poxa eu tô fazendo de tudo e nada dá certo porque que as minhas visualizações estão caindo nesse vídeo eu vou responder essa última pergunta porque as minhas visualizações caíram e se você chegou nesse vídeo você perguntou isso no mecanismo de pesquisa né então vamos falar sobre isso existem três razões que fazem a monetização e as visualizações de um canal cair primeira a culpa nossa né a gente não fez um conteúdo muito legal segunda a culpa da plataforma do YouTube e o e a última é a culpa do mercado se tratando dessas duas opções aqui não é culpa sua não tem o que você fazer agora o que é culpa sua você pode resolver algumas coisas então vamos lá primeira o canal costuma cair quando o cara para de postar com frequência e eu costumo dizer que frequência são no mínimo dois vídeos por semana se você possa só um vídeo por semana você não tá sendo frequente tá aqui no meu canal de Photoshop eu tenho um canal de Photoshop novo que tá crescendo ele eu posto nele duas vezes por semana tá um canal Dark se você for fazer um canal Dark claro que a edição do canal Dark ó tem mais trabalhoso às vezes você tem que pesquisar o conteúdo fazer o roteiro então aí um vídeo por vídeo por semana para canal Dark no mínimo mas eu recomendaria se você tem um canal no YouTube que não é Dark eu recomendaria você postar quatro vezes por semana no mínimo tá isso é no mínimo você puder postar todo dia uma vez beleza se puder postar todo dia duas vezes melhor ainda depende aí mas é qualidade ainda você tem que conseguir manter um pouco de qualidade tá outra coisa erros nas miniaturas miniaturas não se sinta mal eu como profissional do Photoshop erro constantemente nas miniaturas e por que que acontece esse erro é por causa devido a o excesso que a gente tem de trabalho para a criação de um vídeo você tem que fazer roteiro quando você sozinho você tem que fazer lá é um monte de coisa e às vezes acaba não caprichando nas miniaturas e isso acontece comigo tá e nem sempre a miniatura é isso é fundamental tem vídeos que a não miniatura é melhor do que a miniatura o meu canal de Photoshop sem frescura aqui ó eu coloco que nesse canal eu não coloco miniatura nenhuma a própria imagem do Photoshop com a foto de fundo é a miniatura do vídeo eu acho eu acredito que dá um resultado melhor do que você tem que criar uma miniatura porém tem conteúdos que a miniatura é muito importante e outra coisa que os caras erram é colocar mulher com pouca pele na miniatura como assim Tiago mulher com pouca pele mulher com pouca pele entendeu o algoritmo do YouTube tende a reduzir o alcance do vídeo que tem esse tipo de foto ainda que você coloque para chamar atenção você vai o robô vai tirar o seu alcance isso é um fato tá testes que eu fiz já fiz teste sobre isso e isso aconteceu então eu evito ao máximo colocar foto de mulher em miniatura a não ser que você seja a mulher ou seja as fotos sua evite o máximo colocar foto de outra mulher lá incrivelmente por incrível que pareça não dá cliques certo e não tem alcance miniatura normal demais isso aqui é um erro meu quando você domina a miniatura você começa a fazer ela normal padrão padronizada você não ousa uma fonte diferente você não usa uma cor diferente certo você fica ali eu já falei né que a cor principal da miniatura nas fontes é amarelo branco e branco porém dependendo do dia você pode arriscar uma cor verde uma cor laranja sabe a gente para de arriscar na miniatura colocar uma foto bem esquisita colocar uma coisa de fundo bem diferente tá porém você nunca pode aí é um fato tá colocar no fundo vermelho ou amarelo porque ele é muito forte por exemplo o amarelo que eu tô usando nesse mapa mental ele é um amarelo mais pastelizado certo se ele fosse um amarelo puro 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 você não ia conseguir ler o que está escrito então evite usar amarelo e vermelho como fundo do vídeo eu fiz uma pesquisa no canal e descobri que o fundo preto é o preferido das pessoas fonte muito fina é ruim porque a pessoa não consegue ler que tá na sua miniatura então quando você for criar uma miniatura procure fontes mais grossas principalmente para os para definir o seu canal na palavra base né por exemplo se o assunto é photoshop caneta como usar a caneta eu vou lá como usar uma fonte posso usar uma fonte um pouquinho mais fina pouquinho e caneta mais grossa né para ficar visível porque as miniaturas são muito pequenas né outra coisa pouca retenção isso também tira o alcance do vídeo poucos minutos assistidos é o conceito da da retenção é a pessoa assistir mais tempo o seu vídeo porém quando você faz um vídeo muito pequeno e sem um roteiro sem uma ideia sem início meio e fim esse vídeo tende a perder retenção outra coisa que você deve fazer analisar no seu canal quais são os vídeos que tiveram poucas retenções eu vou eu vou só sair daqui para mostrar o meu canal no YouTube tá inclusive eu tava até pesquisando aqui sobre o mapa programa do mapa mental que eu uso eu vou fazer um vídeo depois YouTube você entra no YouTube e você analisa no YouTube estúdio que você vai procurar o seu vídeo certo você vai lá olha seu vídeo e analisa na opção de retenção e qual é a retenção desse vídeo eu vou vir aqui análise né e vou vir aqui procurar um vídeo meu vídeo e aqui é o conteúdo melhor dizendo tá em conteúdo procura um vídeo seu aí a estatísticas engajamento aí eu vou olhar o engajamento desse vídeo o engajamento desse vídeo sobre o dólar é dois e vinte e quatro é um engajamento para um vídeo de dez minutos ruim porém na atual vida que a gente tem shorts com um monte de distração não é uma retenção tão ruim assim então você não exclui um vídeo que tem mais de dois minutos de retenção tá porém se você pega um vídeo e o vídeo seu e teve pouca visualização é difícil achar uma retenção menor do que dois aqui deixa eu ver eu acredito que esse aqui teve vamos lá engajamento esse daqui teve três minutos melhor um pouco né então é essa análise que você tem que fazer no seu canal e você vai buscar aqueles vídeos com mais retenção e visualização tem que ter essas duas coisas e fazer um mais um vídeo sobre ele eu tive um vídeo sobre o esse ouro no meu canal e deu visualização e retenção que eu repeti ele aqui certo e aí você coloca o engajamento você observa que engajamento é quatro ou seja pessoas estão interessadas nesse tipo de tema apesar escuta bem apesar do youtube não entregar tanto e é sobre isso que eu vou falar agorinha tá sobre a entrega do youtube porque nem sempre a culpa sua beleza mas acontece essa parada do youtube não entregar tanto né então pouca retenção é causada também por um som ruim se você tem um microfone de baixa qualidade o público costuma sair no início do vídeo uma solução que eu dou para esse problema é usar um site chamado adobe podcast lá nesse site você vai enviar o seu áudio e ele vai editar o áudio para você removendo ruído removendo reverb nivelando o áudio comprimindo ele automaticamente e depois você você coloca no editor de novo então busca depois do vídeo tá esse site chamado adobe podcast que vai melhorar a qualidade do seu áudio outra coisa que acaba aí com a retenção é muita reverberização é minha sala aqui também ela tem um pouco de reverb por essa razão eu uso um outro microfone que capta menos se eu usasse o condensador aqui o som ia ficar cheio de reverberação então eu não uso né nem sempre é culpa sua isso é importante você entender você tá ali trabalhando você fez um bom roteiro um bom vídeo bom título uma boa miniatura porém o youtube não entregou é essa é a reclamação dos novos criadores e dos criadores de um canal pequeno o youtube não entrega meu vídeo e de fato isso acontece tá então nem sempre é culpa sua porque o que que o youtube não entrega seu vídeo conteúdo seu conteúdo às vezes é muito útil é seu conteúdo ajuda as pessoas o seu conteúdo é um conteúdo que agrega valor e infelizmente conteúdos assim na geração atual não tem muito alcance é igual músico você já viu aquele músico com uma voz linda tocos de instrumentos e tal ele vai ter menos visualizações do que aquele cara que canta funk tem uma voz fanhosa entendeu mas fala bobagem na letra porque porque hoje a audiência a geração de hoje ela é apaixonada por coisas idiotas eu separei aqui a foto dessa menina aqui que gosta de ser chamado de menino eu não sei se é menino ou menino então que ela eu vou chamar de ele tá que ele gravava vídeos no seu canal fazendo que iludindo as pessoas então ele chegou e iludindo as pessoas para dar em cima dele né e aí ele mostrava na internet pegou no caso aí de um cara ele falou que tinha uma idade de menor só que ele pegou a mãe de um amigo e começou a seduzir a mãe do amigo e a mãe começou a gostar do papo ficar interessado entendeu E aí ela expôs esse papo a mãe do amigo depois pegou um cara certo que acabou gostando dele que gostava dele que queria conhecer ele e brincou com esse cara mentiu depois você procura o nome dessa pessoa aqui é é e como é que é a luna se a luna alguma coisa assim deixa eu ver se você procura lá o canal tá ver a luna né a luna eu não sei se é a luna não é a luna não cara agora não é mais o nome a luka a luka o nome dela a luka você procura aí os assuntos que virou notícia da luka tá porque é isso que tá acontecendo beleza é isso que acontece pessoas olha o canal dela você vai ver tá cheio de news certo cheio de visualização no tiktok é uma das pessoas mais populares porque porque um canal sério não é entregue não é valorizado como um canal idiota certo com todo o respeito a pessoa eu acho que o conteúdo ultimamente tem sido idiota tá vamos lá outra coisa também nem tudo é culpa sua tá às vezes é culpa do youtube beleza como eu já disse nós estamos numa época onde a plataforma está supervalorizando a ferramenta shorts que que a ferramenta shorts é aquela de vídeo curto né desde dezembro desde dezembro do dia 2 de dezembro o meu canal teve uma queda significativa nas visualizações que eu nunca tinha visto certo é normal canal subir cair mas desde dezembro quando o youtube anunciou que a monetizar a plataforma e piorou em fevereiro quando começou a monetização a os vídeos longos meus perderam o alcance o youtube está abandonando aos poucos o formato longo dos vídeos e cada dia que passa isso vai piorando quando você navega no celular quando você navega no computador você vê lá vídeos longos e logo aparece uma aba de vídeos curtos aí depois vem mais vídeos longos aí vídeos curtos e ele vai jogando esse vídeo curto para o público porque o youtube quer tirar do próprio público de vídeos longos viciar as pessoas nos vídeos curtos o que eu acho uma estratégia horrível e por causa disso devido a isso você tem uma redução na recomendação dos vídeos longos menos impressões certo menos recomendação por indicação tipo cara gravou um vídeo lá sobre photoshop em vez de aparecer o meu vídeo de photoshop embaixo vai aparecer um shorts de vídeo de alguém fazendo alguma brincadeirinha entendeu vídeos antigos perdendo escrever aqui errado alcance pelo mesmo motivo por falta de recomendação certo porque que tá caindo assim porque o youtube tá jogando vídeo shorts no meio dos vídeos longos é a estratégia e isso faz o que com que reduza também a quantidade de anúncio do seu vídeo por exemplo se antigamente eu fazia um vídeo e depois de três meses esse vídeo pegava 10 mil visualizações e hoje ele pega 50 é óbvio que a minha receita vai cair e os anunciantes não vou vender porque porque a plataforma não tá indicando vão colocar a culpa em você dizendo para você melhorar o conteúdo porém até criadores certificados no youtube estão dizendo isso que os shorts estão tirando o alcance dos vídeos longos porque a plataforma está misturando vídeos curtos na aba dos vídeos longos porém ao contrário não acontece você não vai ver vídeo longo depois dos vídeos curtos entende então é isso e aí é é a maior burrice com todo o respeito a plataforma que eu amo é a maior burrice porque você está vendo você é um vendedor de ferrari ferrari os vídeos longos é um vídeo com qualidade é um vídeo com que vende caro você tá deixando de vender ferrari para vender fusca entendeu fusca como assim tiago cara o cara tem uma loja de ferrari aí vê o cara lá vendendo fusca toda hora ele vendeu 10 fusca em um minuto enquanto o cara demora um mês para vender uma ferrari porém esses 10 fusca vão custar aí 300 mil reais mas e a ferrari vai custar 3 milhões de dólar e esse erro da plataforma o próprio o próprio instagram já já reconheceu esse erro porque ele parou de monetizar vídeos rios sério porque não tá dando dinheiro porque a anunciante não paga bem nesse tipo de conteúdo porque não é uma ferrari é um fusca e não tem graça você chegar e anunciar uma baita empresa no vídeo de cara brincando fazendo pegadinha sabe dançando não vende o público desse dessa plataforma aqui desse vídeo não tem aquela concentração aquele foco para comprar comprar alguma coisa não tá nem interessado em comprar que é só se divertir outra culpado é o algoritmo certo a mudança do algoritmo a ideia que o algoritmo tem hoje é completamente diferente de algum tempo antes o algoritmo indicava vídeos mais sérios certo porém hoje a recomendação desse tipo tipo de vídeo caiu e como eu já disse o público não quer saber de conteúdos bons o público não quer saber de vídeos educativos o público não quer saber de vídeos que te ensinam alguma coisa certo e a plataforma sabendo que o público hoje que foi disse vacinado por uma cultura não quer saber mais de conteúdo bom a plataforma não entrega conteúdo bom para ninguém e até quem gosta de conteúdo bom acaba sofrendo com isso porque eu tenho certeza que existem várias pessoas que querem crescer no youtube existem várias pessoas que querem aprender a mexer no photoshop existem várias pessoas que querem aprender português mas a plataforma não divulga com muitas impressões fique claro ela divulga mas mais impressões tem outro tipo de conteúdo do que este isso é importante ela acaba reduzindo a impressão do tipo de conteúdo o público também não quer ver esse tipo de conteúdo que foi pelo algoritmo manipulado e aí você não consegue ter bons resultados nesse tipo de vídeo e aí a plataforma entrega menos entendeu e outra você não encontra um professor no em alta se você falar assim isso é uma fake news você tá mentindo você não vai achar um professor no em alta vai não vai então se não tem um professor nem alta exatamente isso que tá acontecendo beleza e aí tem a mudança que o vídeo só valoriza notícias do momento tá por exemplo vídeo de fofoca se você postar agora a plataforma dependendo do seu canal pode entregar o seu vídeo de fofoca certo se você falar de uma novidade que aconteceu agora há um bug no aplicativo aí aí eu coloquei um um acentozinho bem dedicado aqui porque você pode aproveitar essa essa brecha falar de novidade é muito bom se o filme ou lançar alguma novidade eu gravo vídeo se o programa do photoshop lançar uma novidade eu vou lá e grava um vídeo se no início do youtube aqui eu tô tentando deixar esse canal mas tá difícil falar alguma coisa sobre a novidade no youtube nova ferramenta se eu achar interessante eu vou gravar o vídeo certo porém a plataforma tá valorizando mais conteúdos de fofoca novidades e tretas as tretas é mais pela característica das pessoas as pessoas gostam de ver tretas então aí você faz um vídeo de treta tá lá o cara a brigando com o cara b o cara B brigando com cara a e aí a pessoa fica ali naquela acompanhando aquele tipo de conteúdo como eu já disse a plataforma não entrega conteúdos bons porque o público não quer saber de conteúdos bons é esse o resultado não quer e o outro não recebe né E aí além disso o algoritmo entrega mais os canais famosos famosos é óbvio cara lá do inerd além de ter o seu público já estabelecido a plataforma vai influenciar muito mais o canal daquele cara porque ela quer ganhar mais anúncios pessoais anúncios focados naquele canal então ela vai divulgar bastante aquele canal além de anunciantes particulares que anunciam por uma forma particular lá que a plataforma tem e esses caras conseguem escolher o canal e pagar mais para o anúncio aparecer naquele canal bem específico tá eu não tenho nada contra isso beleza porém é assim que funciona então esses canais dependendo do assunto vão ter mais visualizações que o seu obviamente e mais entrega mais alcance certo então acaba a competição aqui e acaba tirando as views do seu canal outra coisa a desvalorização de canais pequenos antigamente 2009 início do YouTube quando você criava um vídeo a plataforma entregava esse vídeo com gosto mesmo era 100 mil impressões nesse vídeo e o povo dá um like compartilhava e via mais e mais e procurava o seu canal mesmo se você fosse um criador pequeno você postava um vídeo lá e daqui um mês dois meses ele tá pegando aí 50 mil vídeos isso aconteceu comigo hoje você pode postar um vídeo lá e você não pega isso e eu já reclamei sobre a desvalorização de canal pequeno com a plataforma que é o seguinte você não pode testar seu conteúdo se ele é bom ou não se ele não é entregue eu não tô falando aqui que a plataforma precisa entregar todos os vídeos do meu canal que você loucura tem vídeo que não é bom tem vídeo que eu acho que é bom eu tô falando que ela os vídeos precisam ter um pouco de entrega para que o produtor possa entender ó esse conteúdo agrada a plataforma e as pessoas não porque eu tive 10 mil views e não foi muito bem então eu vou fazer um outro vídeo aqui vou receber 10 mil lá esse vídeo bombou a retenção tá alta depois de 10 mil views as pessoas clicaram entendeu teve aí você consegue fazer uma análise no seu canal real certo e construir os vídeos que encaixam melhor no público porém a essa desvalorização que aconteceu no YouTube YouTube demora por exemplo no meu caso sou um canal pequeno o YouTube demora para entregar um vídeo meu assim dois três dias para começar a entregar e às vezes esse vídeo só entrega depois de um mês dois meses o que acaba com conteúdo de novidade porque seu lanço saiu uma novidade no filmora nova ferramenta do filmora eu gravo vídeo agora e a plataforma resolve entregar depois de dois dias perdi o rádio e imagina em canal de notícias fazer isso também pede o rádio então ele demora para entregar o seu público para as pessoas que estão te acompanhando o conteúdo o que acaba atrapalhando também o crescimento do seu canal obviamente então o que que eu resolveria aqui nessa nessa questão YouTube tem que entregar mais rápido o vídeo certo postou agora já entrega já já imprime já manda já coloca quanto mais rápido melhor porém é como eu disse YouTube indica é indica primeiro os caras mais famosos aqui então ele vai entregar primeiro esse vai esperar dois dias que se esse cara fizer depois de você o vídeo dele vai se entregue antes entendeu E aí ele ganha mais views e você fica na rabeira qualquer estratégia que eu uso nessa área aqui procurar um assunto que a pessoa não que ninguém falou procurar um assunto que ninguém tocou no meio entendeu é bom é uma novidade é um assunto popular mas ninguém falou então você grava o vídeo que aí você tem chance se não dificilmente YouTube indica errado seus vídeos isso é uma reclamação no Twitter do YouTube que eu já vi tá não adianta falar assim é fake news não não é infelizmente você grava um vídeo de Photoshop aí na parte de recomendação em vez da plataforma recomendar o seu vídeo para um vídeo de acordo sabe eu tenho Photoshop aqui queria o meu vídeo de Photoshop fosse recomendado aqui embaixo certo para pegar visualizações desse cara não ele é recomendado por um vídeo de BBB aí o cara assiste BBB aí pula para o meu vídeo de Photoshop você acha que ele vai querer querer ver Photoshop quem vê BBB vai querer aprender a mexer no Photoshop quem vê BBB vai querer aprender a ganhar dinheiro YouTube vai querer aprender a ler um livro aprender uma matéria não quem vê BBB vai querer ver mais conteúdo de BBB em vez de indicar ali um famoso embaixo não indica um conteúdo sério igual o meu isso acontece demais nesse meu canal principal demais 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 se eu olhar lá vídeos que recomendaram o seu vídeo não tem nada a ver cara nada a ver com o canal então tá tendo esse bug de recomendação que a plataforma não corrigiu certo E aí o que acontece você perde views nessa então nem tudo a culpa sua eu mostrei aqui o que a culpa sua né aqui em cima miniatura roteiro títulos né E aqui eu mostrei que a culpa da da sua plataforma que geralmente são mais coisas do que a gente então é mais culpa da plataforma hoje em dia do que do próprio criador não é possível que um criador que já foi famoso hoje não consiga mais ter alcance entendeu não é muito natural né desvalorização de vídeos antigos isso é é fundamental canais antigos ó desvalorização de canais antigos canais antigos perdem a saúde com o tempo você pode observar que os canais mais antigos travam numa quantidade de visualização por exemplo se ele conseguiu ali 500 views travou travou o vídeo parou em 500 incrivelmente para no meu canal tem dois três níveis de paralisação quando o vídeo é ruim ou mediano ele para ali até no máximo 50 quando o vídeo é mediano e bom ele para no máximo 200 quando o vídeo é excelente ele para no máximo de 10 mil e acabou eu não tenho um alcance maior do que 10 mil nos vídeos atuais porém se você olhar no meu canal você vai achar vídeo 1 milhão de 100 mil 50 mil porém nos vídeos atuais fosse um canal antigo eu não entregue mais ele para isso é ruim o criador porque ele não consegue se manter o vídeo tem continuar tendo impressão nenhum vídeo novo entregue de forma orgânica o que eu disse no momento atual tá por exemplo você pode olhar canais como galo frito e o não famoso é um canal que passa muito por isso exposta um vídeo tá começando a chover aqui tá galera normal chuva exposta um vídeo e acaba não tendo alcance e eu antigamente há milhões ele tem milhões de escrito mas tudo que o cara fez é inútil porque o algoritmo agora tem um objetivo ou você fala de shorts faz shorts ou você fala de outras novidades do dia tendências do dia e por aí vai e outra coisa nem sempre nem tudo é culpa do youtube também nem tudo é culpa nossa nem tudo é culpa do youtube entendeu tem coisas que a culpa é do mercado e isso tá acontecendo muito porque as empresas estão falindo a oi a americanas a marisa tá aí processo um processo de falência quase indo para o beleléu se já não foi a oi aqui já acabou né então cara essas empresas estão falindo e firmas espelhas especializadas em estruturação e recuperação judicial tem tido uma um recorde que nunca teve na história empresas aí de recuperação de empresas não estão aí faturando muito porque porque tá falindo gente para caramba e quando falho a pessoa tá com pouco dinheiro ela acaba não tendo money para pagar o anúncio e é por isso que eu digo que a estratégia de vídeo curto olha chuvinha a estratégia de vídeo curto é uma estratégia errada no canal fica indicando vídeo curto porque que não dá anunciante anunciante quer ferrari não quer fusca quer anunciar quer ver sua marca numa ferrari não não fusca velho entende falando e shorts é uma ferramenta um fusca velho você não lá você não aprende não tem um conteúdo forte você ali são vídeos curtos pouco pouca informação pouca sabedoria então cara é um vídeo de entretenimento é legalzinho ficar lá de vez em quando porém não é bom para o anunciante ele não consegue vender o produto lá e aí quando ele tem menos dinheiro e quanto mais e ver que menos os vídeos longos são entregues ele vai parando a de anunciar cada vez mais e aí você tem aquele efeito cascata então além disso aí juros altos derrubar essas empresas instabilidade política crise mundial e o fim da pan fim da pan foi um dos maiores motivos sabe que que é punk né entendeu então cara muitas empresas estão fechando e com lucro pouco lucro tô mandando gente embora certo e ainda vai ter uma taxa de imposto aí que vai quebrar o médio e pequeno empresário certo essa taxa de imposto aonde os produtos vão ficar mais caro ele vai ter menos dinheiro para anunciar a plataforma então quanto mais empresas quebram no nosso país menos anúncio tem quanto menos anúncio tem menos grana e o pior ainda além de ter menos grana a plataforma em vez de indicar mais os vídeos longos está arrastando o público que quer audiência dos anunciantes para os vídeos curtos que não é audiência dos anunciantes cometendo um erro estratégico que pode fazer trazer a falência da plataforma no futuro tá escuta que eu tô falando esse erro estratégico estratégico do YouTube pode causar a falência e aí vai mais Instagram abandonou a monetização do rios como eu disse aquela hora né empresas não querem anunciar em vídeo shorts o público não é um público focado o público não tem uma concentração a vou aqui ver esse vídeo aí o anunciante fala lá propaganda não vai nem ver ele não tem paciência para assistir um vídeo de 30 segundos então ele não vai ver anúncio ele não é lugar legal o banner ele vai pular aparecer um anúncio se eu fizer uma chamada de ação no meio do shorts ele pula na hora é um público diferente não tem ali um espaço estratégico o anunciante não tem um espaço aonde ele consiga entrar dentro do vídeo e vender seu produto que a pessoa o anunciante tem que entrar dentro do vídeo para vender quando eu tô aqui falando de YouTube provavelmente aquela empresa de anúncio a ganha seguidores vai anunciar aqui alguém que fala de YouTube vai anunciar nesse vídeo aqui alguém é um editor filmora provavelmente vai anunciar aqui vai aparecer um anúncio aqui porque na hora que eu tiver falando do filmora na hora que eu tiver falando do YouTube aquele anúncio se encaixa e prega na pessoa e vende ali porém no shorts como é que se encaixa não tem liga porque no primeiro vídeo a onda assim no segundo vídeo é o receba no terceiro vídeo é o Bora Bill no quarto vídeo então cara vai anunciar no Bora Bill não vai cara então não compensa para o anunciante que já tá passando um momento de é muito difícil gastar dinheiro em publicação visual que tem a publicação visual que é aquela que aparece a marca que é tipo um outdoor na rua né e tem a e tem o anúncio prático que aquele que é para vender então hoje em dia o anunciante quer vender certo o anúncio de aparecer não é mais compensável no momento de de crise certo empresas estão mandando mais na plataforma agora isso aqui é um detalhe muito importante que é um erro do YouTube muito sério que o YouTube precisa corrigir os anunciantes mandam mais no YouTube do que o YouTube mesmo manda nele próprio como assim cara é os anunciantes que escolhe e quem é o criador que vai ficar que tipo de conteúdo vai ter entendeu ah por exemplo que fizeram com os canais de game tiraram a monetização de jogos violentos da maioria dos jogos aí o que que você faz com isso cara você expulsa o público da plataforma cara o público jovem da plataforma e o público jovem vai para outra e o que tá precisando no YouTube trair jogos os games era uma melhor melhor opção porque existe uma brecha no game só tem a tweet que é boa para isso aqui é uma brecha Facebook não deu conta e será a anunciante não quero não cara escolha anunciante que quer anunciar em jogos violentos não é a mesma coisa do que anunciar em vídeo de de treta não é a mesma coisa diferente só que eles mandam e aí eles obedecem perderam aí muita gente de game famosa da plataforma que traia público perderam outra coisa eles abandonaram esse projeto de games que eles tinham né E foi isso que fez a primeira plataforma crescer no começo Minecraft sabe FIFA monte de jogos o COD foram todos jogos famosos aqui na plataforma e eles expulsam alguns criadores por uma ideologia política não tô falando aqui de lado a ou B tá mas é o que acontece o cara é um criador que tem uma opinião diferente e aí acaba fazendo fazendo ali a não agradou uma empresa a empresa vai tira o patrocínio beleza já o patrocínio do vídeo do cara empresa pode escolher fazer isso problema é você tirar a monetização do cara porque tem outras empresas que querem anunciar ali certo empresas de games violentos que era anunciar onde a Playstation prefere anunciar em que lugar então você perde certo às vezes o cara tem um anúncio ali que a gente encaixa naquele tipo de público e o público que gosta de de tiro certo público que gosta de de religião aí por causa de alguma coisa assim contrária a plataforma tira a monetização do canal e às vezes nem é uma treta treta é claro que tem situações que você tem que tirar o canal que o cara extrapolou mas tem várias vezes que é só uma opinião e o cara sai porque a plataforma manda os anunciantes mandam na plataforma e a plataforma faz o que os anunciantes querem e por isso tá perdendo bastante audiência tá bastante audiência e o que fazer diante de tanta situação tanto notícia ruim de fazer Thiago primeiro cara cara isso aqui eu confesso que eu não tô dando conta manter a calma tá difícil viu mas a gente tem que manter a calma tá tá foda manter a calma porque diante de tudo que tá acontecendo cara a gente não tem um apoio que a gente que trabalhou anos aqui não tem um apoio que queria é foda é muito foda né outra coisa não se culpe é como eu disse do uma coisa algumas coisas são culpa nossa mas a maioria delas não são então não se culpe ai cara que que aconteceu comigo será que agora não sei mais fazer conteúdo será que eu não sei falar com as pessoas que que aconteceu comigo eu fiquei burro não aconteceu nada com você aconteceu com vários fatores aí influenciaram para que isso se tornasse possível né procure outras fontes de renda eu tô tentando aqui sempre fazer isso inclusive se você me assistiu até aqui você é diferente cara que a maioria do povo sai se você assistir até aqui eu queria te pedir um real sim eu sei que você já me assistiu até aqui obrigado por isso mas para manter o meu canal vivo eu preciso de renda e eu tô pedindo um real para todas as pessoas em todos os vídeos que eu tô fazendo certo porque porque de um real eu consigo manter o meu canal eu vou deixar aí o meu pics se você quiser me ajudar no pics esse daí tá com um real só não quero mais quero um real pode ser um real para baixo não mais para não pesar para ninguém tá é isso daí e voltando aqui para o vídeo e você tem que achar várias fontes de rendas aí faz reviews e coloca ali links de afiliados certo eu sei que agora vai ser mais difícil com a taxação do dólar mas aí faz aí procura programas aí com afiliados e tal tenta vender e tente aproveitar as novidades eu já deixei até uma estrelinha aqui tente aproveitar as novidades do seu nicho porque o youtube busca novidade a sede do youtube é a novidade você tem que achar um conteúdo novo aconteceu fica ligado acompanha blogs páginas rede social página principal acompanha tudo que na hora que lançar uma novidade você tem que ser o primeiro a fazer faz o vídeo com mais retenção para poder tentar competir com os grandes tá e outra coisa essa que é uma das principais alguns criadores até mesmo certificados que aqueles criadores que tem o apoio do youtube para falar sobre o youtube estão falando sobre sobre esse erro estratégico da plataforma de querer dedicar os vídeos longos os vídeos curtos e abandonar os longos né muitos estão falando olha youtube isso é errado estão abandonando os vídeos longos os vídeos longos estão ficando por esquecimento os vídeos shorts estão pagando pouco isso não é bom para os criadores os criadores vão sair muitos caras eles estão falando sobre isso isso que é uma verdade absoluta e que a plataforma eu vou nessa estratégia e as outras plataformas estão vendo que isso é uma estratégia errada e estão tirando monetização daqui uns dias a bomba essas shorts aí shorts e wheels e outros vai murchar assim vamos chá porque não dá renda empresa nenhuma vai ficar a querer só views views é bom infuego tem 50 bilhões de views por dia infuego mas traz poucos resultados então muita gente tá reclamando e você deve fazer isso também reclamar não de uma forma agressiva não é aquela reclamação de manifestação política não é uma reclamação de orientação é você chegar no seu patrão e fala assim patrão posso te dar uma dica que o youtube é nosso patrão patrão pode dar uma dica não abandona o formato de vídeo longo não patrão os anunciantes gostam desse formato vende mais lá e eu sei que o formato shorts é bom é trai público porém a gente não pode pensar só nesse formato tem que pensar nos dois tem que crescer os dois organicamente vamos crescer os dois que aí a gente é soberano porque se um da acabar se um dia o formato de vídeo curto acabar o de longo permanece se um dia o formato de longo tiver caindo muito o outro permanece porém se você só dedica em um e abandona o outro você pode ficar sem os dois patrão vamos vamos pensar nisso os criadores podem sair da plataforma porque eles postam vídeo não tem mais alcance patrão patrão mesmo se o cara pegar um milhão de views um short se ganhar 50 dólares patrão e não vai continuar fazendo patrão porque ele tem que alimentar a família e é isso que a gente tem que mostrar para o youtube porque o youtube está naquele momento de decisão não agora ou nunca ou com se consegue manter os criadores animados e felizes ou vai perder os criadores e certo e não tem por mais que mande funcionar embora mais que corte pessoas por mais que sobrecarregue não tem como tá e é isso daí é por isso que seu canal está caindo e se você quiser mais dicas no youtube ou dicas de edição de vídeo entre outros se inscreva nesse canal porque aqui eu vou passar dica para você tá e vai te ajudar aí no crescimento da sua plataforma beleza e se puder me ajudar com um real me ajudei fui